Vem esse manequim de resina As peladões das vitrinhas Alô? Alô? Quem tá falando? Ana Maria Respeito do manequim? Ah, então é... Você que tá vendendo? Sim Qual preço você tem? Olha, tem de... Que eu tô vendendo por 30 reais Metade do corpo? É É 30 reais e tem um de mais ou menos um pouco maior de 40 reais E tem um de 150, de corpo inteiro É, eu vou passar o telefone pro meu irmão Seis Aí você fala com ele? Seis Um minutinho Aí você negocia com ele o que fechar, que tá fechado? Tá bom, tudo bem Um momentinho só Tá bom Pois não Alô? Oi Boa noite Boa noite E mesmo que a gente tá vendendo o manequim Por quanto? É, o preto Assim ó, ali tem uma rovinha E a gente ia botar o manequim em cima da padeleira, né? Mas o novo é muito caro, entendeu? Aí a gente enviou o anúncio no tonal Que isso é? Eu tô vendendo um pra 30, um outro pra 40 e um outro lá 150, de corpo inteiro Mas é de fibra É de quem, a dona Maria? Oi? É de quem a senhora falou? De fibra Não é de plástico Ah, é de fibra, né? Hum Ele mais durinho, é isso? É Ah, é caro esse, né? Oi? É muito caro, né, esse, né? Não, ele é mais caro sim, entendeu? Então, eu tô vendendo abaixo do preço de custo Pego Pregunta se é masculino ou feminino 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 Dona Ana Oi? É masculino ou é feminino? É, tem feminino e tem masculino É, o masculino é mais caro que o feminino, não? Não É tudo a mesma coisa, né? É o mesmo preço O marido tem esse negócio de sexo, né? Masculino ou feminino, né? Não É tudo igual Esse meio corpo, a joia vende Quanto usa o meio corpo? Então, tem assim, do cintura pra cima Trinta reais E tem o de, assim, com o laço da perna, tudo do braço Pergunta pra ela Se, 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 se Só tem ideia mais ou menos assim, eu fiz ele comprar tecido, né? Bastante tecido. Pra colocar na vitrine pra trampar um manequim. Só tem ideia, assim, onde essa pessoa cobra pra fazer um amitinho pra gente? Ah, eu não tenho certeza não, porque já faz um tempinho já, só mais de um ano que eu tô sem loja, sabe? Que eu vendi minha loja. E perguntar pra 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 ela se é lá em São Paulo, São Paulo, se no Brás é mais barato. Marato. Ana Maria, a senhora tem ideia de lá em Nobão, no Brás, é mais barato esse manequim ou é mais caro? Eu tô vendendo abaixo do custo que eu comprei, eu comprei lá no Brás. Ah! Eu tô vendendo com a metade do preço até mais barato, mais barato do que eu paguei em São Paulo. Então, a senhora é mais barato e a gente põe a São Paulo e põe no Brás, é isso? Como a gente põe a pagar? Então, eu preciso que pague a vista, porque eu já tá bem em quanto preço, sabe? Eu gostaria que me pagasse... na hora do do remédio do nosso remédio pede um momento. Ana Maria? Ana Ana? Oi? Só um minutinho. Agora, nesse momento, a gente tomou um remédio, né? Eu e meu irmão. Só uma guarda, um minutinho. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Pois não. Pronto, agora sim. Ótimo, agora sim. Depois que a gente toma esse remédio, passa do horário, é terrível. Desligou! Desligou!